Fala galera, uma boa noite. Fala gente aqui Elias, diretamente de Antofagasta Chile para vocês, como vocês estão meus queridos inscritos, minha querida audiência? Espero que todos estejam bem. Pessoal, um disclaimer aqui, antes que algum imbecil já venha nos comentários, ai, o Elias, ele está agora defendendo a Sony! E, primeiro de tudo, vá se foder, assiste a porra do vídeo inteiro, depois vem falar merda. Segundo, é o meu canal e eu falo do caralho do assunto que eu quiser. Bom, com isso, fora do nosso caminho, vamos agora ao assunto. A justiça brasileira, tá? Em especial a justiça de São Paulo, que tá uma porcaria, uma merda vergonhosa, de maneira arbitrária, simplesmente foi lá e deu ganho de causa pra um dos fraudadores das regras de distribuição de jogos, ai, do Playstation 5 no Playstation 4 fazendo esqueminhas, quebrando as regras da empresa, os quais o cara, ele é obrigado a participar e estar sob essas regras, porque ao comprar o produto e utilizar o produto, ele tem a ciência disso no EULA, isso está no EULA, que é aquele negocinho que ninguém lê, mas todas as regras, inclusive, as jurídicas da empresa estão lá, e o Brasil simplesmente deu ganho de causa para a aponeizada fraudadora, pelo menos pra um deles, né? Mas se você já deu ganho de causa pra um bandido, pra uma pessoa fora da lei, você vai abrir aí um precedente perigoso, e todos os casos iguais deverão ser seguidos no mesmo entendimento, né? Só que assim, a justiça brasileira, mais uma vez, premiando gente que faz coisa errada, e ensinando pro brasileiro que sim, compensa você não seguir a lei. Porque se o brasileiro não é capaz de seguir uma lei tão simples de uma empresa, o qual obriga a não fazer distribuição ilícita de produtos, de maneira escusa, imagina as leis mais importantes do mundo, as leis mais importantes do Brasil, como lei pra não matar, não roubar, não estuprar, não, sabe? Ou se utilizar de uma criança pra fins sexuais, essas coisas todas, né? O brasileiro simplesmente tá tendo da sua justiça o recado que tudo pode, tudo é válido, nada traz consequências, E isso cada vez vai tornando a nossa sociedade mais fraca, e mais um nojo de se viver em uma sociedade onde as leis não são respeitadas, e onde juízes são militantes, militantes de causas, excusas também, e alheias ao nosso país. Os nossos juízes, eles não são sérios, eles não devem ser levados a sério em maneira alguma, E se você é um dos idiotas que está aí comemorando essa notícia porque foi contra a Sony, lembre-se, meu querido babaca sem cérebro, que a próxima pode ser também a Microsoft com o Xbox. Só que se você não estiver pensando ainda em como isso pode acontecer, a partir do momento que a justiça brasileira, ela premia uma péssima ação de uma pessoa que distribuiu jogos aí pra outras plataformas de maneira ilícita, abre um precedente pra que outras pessoas também façam, e ao serem bloqueadas elas vão na justiça e ganhem, tá? E ganhem, tem o ganho de causa. A Sony ainda pode recorrer? Sim, a Sony ainda pode recorrer dessa sentença arbitrária, dessa sentença ridícula, Mas muito raramente os juízes aí de segunda instância, eles não mantêm o julgado do primeiro juiz, né? A não ser que seja assim gente muito séria mesmo, mas infelizmente o judiciário brasileiro, com algumas raríssimas exceções que dá assim pra se contar nos dedos, e talvez nos dedos de uma mão só, você não encontra mais gente séria que segue a Constituição brasileira. E falando a verdade, a Constituição brasileira não é nenhum lá grande exemplo a ser seguido, né? Vocês podem ver o que tá acontecendo no país aí através do STF, que dá o entendimento do que quiser, sobre o assunto do que quiser, ao atropelo da Constituição, com também um presidente fraco, e que perdeu as bolas, e que perdeu aí, né, a gana de lutar, porque realmente viu que está mais sozinho do que tudo, e que com certeza não terá reeleição. E eu falo pra vocês, é... Pro brasileiro médio, a melhor saída para o Brasil é o aeroporto, tá bom? Então, eu falo pra vocês, que vocês que tenham ainda alguma condição de pegar, juntar um dinheiro pra sair do país, o façam. Principalmente se você também é fã de videogame, se você é fã de gameplay aí, porque se essas decisões arbitrárias começarem a se juntar contra as empresas privadas, simplesmente os videogames passarão a ser todos importados, e importados para o Brasil somente de maneira ilegal, através do mercado cinza, o que vai fazer com que o aumento dos preços seja, assim, pior, e as empresas se retirem do Brasil, ao invés de investirem no Brasil, porque isso sinaliza que em qualquer tipo de embate jurídico ou desrespeito do EULA, o End User License Agreement, que é aquele negocinho que a gente nunca lê das letrinhas miúdas de quando a gente vai instalar um software, ou comprar um videogame, ou alguma coisa, as empresas já sabem que o judiciário brasileiro é complacente com más práticas, e que simplesmente não compensa estar em território nacional. E isso seguramente, mas assim, seguramente vai afastar, sim, mais investimentos no Brasil, ou promoções no Brasil, ou qualquer tipo de coisa. E eu digo para vocês, inclusive para vocês que são donos de Xbox e tudo, talvez possa chegar ao absurdo futuramente, se isso continuasse concretizando no judiciário, o desrespeito às leis privadas da empresa, de um jurídico, a parte de marcas e patentes, distribuição e tudo, simplesmente a Microsoft, para não ter o mesmo prejuízo que a Sony, pode puxar serviços como o Game Pass e outros serviços para fora do Brasil, e não continuarem com o Brasil como um dos mercados aí, que é amigável à empresa, retirando esses tipos de serviço, e tornando você ter o seu videogame mais caro e mais trabalhoso, porque tudo vai ter que ser importado, e tudo você vai ter que comprar daquela maneira que tiver o produto mesmo, sem estar o produto fabricado também aqui no Brasil, não vão ter as traduções para português, não vão ter as dublagens em português, e assim o Brasil vai perdendo aí a sua relevância como mercado. Porque eu falo para você, nenhuma empresa vai se manter no território nacional com esse tipo de sinalização de que o crime compensa, e de que os direitos de patente dessas empresas não serão respeitados, os direitos de distribuição não serão respeitados, e isso é uma pena, porque o Brasil só tem a perder com um judiciário fraco e sem a menor confiança. Se eu, como civil, já não confio mais na justiça brasileira para nada, nem para me proteger, nem para fazer justiça, nem para nada, imagina os empresários que pensavam e de repente gastar os seus bilhões, os seus milhões de dólares, ou euros, ou libras, para abrir uma empresa no Brasil, e se depara já com umas leis trabalhistas caras, que fazem com que vocês sejam eternos desempregados, e fique eternamente faltando emprego para vocês, e vocês ainda fazendo sacanagenzinha aí com as empresas, roubando produtos, fazendo distribuição ilícita de produtos, ainda acabam depois processando a empresa, e a justiça, ao invés de ir contra os ilícitos, aqueles que causaram o ilícito, simplesmente vai a favor e mostra ao Brasil que sim, o crime compensa. É uma pena, e se você é um dos que comemora isso, você é um imbecil, você é um idiota, você é um babaca de marca maior, um atroz, imbecil, sem o mínimo de cérebro, porque se você acha que isso só vai acontecer com a Sony, é questão de tempo, de também o pessoal ver que se funcionar com a Sony, vai poder funcionar com a Microsoft, e aí as empresas começarem, uma atrás da outra, a puxarem as suas empresas para fora do território nacional, e o Brasil não ter mais nenhum tipo de serviço. Então, disso que está acontecendo agora, para um dia o Brasil perder até o serviço do Game Pass, por causa de decisões desse tipo, arbitrárias de juízes militantes, você pode ter certeza que o Brasil pode perder a conquista de até novos tipos de tecnologia, e novos tipos de serviço, que só serviriam como vantagem ao consumidor brasileiro. Eu sinto muito pela Sony, e pelos consumidores sérios, que levaram a plataforma deles a sério, eu não sou amigo da Sony, eu quero que a Sony sinceramente se ferre, mas não dessa maneira, eu gostaria que os clientes da Sony todos abrissem os olhos e migrassem para o Xbox, para serem inclusive felizes na vida e tudo, mas sinceramente, eu não quero que a Sony se ferre dessa maneira, através de juízes, através do Estado. Quanto menos Estado, melhor um país, quanto mais Estado, mais o país sofre, mais o país se torna escravo, e mais o país vai acabando ficando atrasado em tudo, porque se tem um péssimo administrador em toda a história do mundo, esse é o Estado, tá bom? Então, galera, esse foi o meu recado, eu sinto muito por essa decisão, assim, totalmente arbitrária, de um juiz desclassificado, e sem a menor estirpe, sem o menor senso de justiça verdadeira, um cara que deveria perder aí a sua ordem dos advogados do Brasil, deveria perder a carteirinha do OAB dele, ser escurraçado, porque simplesmente é um cara que segue aí o exemplo do nosso podre, fete, do nojento, e simplesmente, assim, esgoto chamado STF. Esse é o exemplo que os juízes do Brasil têm, e essa é a imagem do Brasil fora, para os outros países, né? Que não adianta investir no Brasil, porque mais hora ou menos hora, a justiça brasileira vai ferrar a sua empresa, e vai te causar bilhões de dólares em prejuízo. Então, entre ficar no Brasil com esses tipos de inconsistência e não entrar no Brasil, o pessoal, com certeza, vai preferir não entrar no Brasil oficialmente. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, comentem, compartilhem, não deixem de se inscrever no meu canal, e ativarem o sininho de notificações. Muito obrigado pela sua audiência, sua paciência, e até o próximo vídeo. Elias, out! Transcrição e Legendas Pedro Negri